A nossa entrevistada de hoje é Caroline Franco, fisioterapeuta, que está com mais um espaço para as mulheres. Confira comigo. Hoje a nossa entrevistada é Caroline Franco, fisioterapeuta, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a sua clínica. Tudo bem, Caroline? Tudo bom, Rizaline? Caroline, fala pra gente quais as atividades que você tem na clínica. Então, a minha clínica, ela possui o Pilates, a massagem, trabalhando as massagens como a drenagem linfática, massagem modeladora. Mais pra frente, virá algumas surpresas em relação às massagens e demais áreas da fisioterapia. Caroline, quais os benefícios do Pilates? O Pilates, ele é um método de condicionamento físico, onde ele trabalha corpo e mente. Foi criado pelo alemão Joseph Pilates, ele começou com esse trabalho durante a Primeira Guerra Mundial, e a partir daí, esse trabalho dele foi se estendendo. É um método que trabalha a postura, trabalha o fortalecimento muscular e o alongamento, sem exagerar musculatura. Qualquer pessoa pode fazer o Pilates? Qualquer pessoa pode fazer o Pilates, desde crianças a idosos. O único diferencial que tem é quando alguma pessoa tem alguma determinada patologia, ela deve chegar no seu especialista em Pilates e explicar pra ele, pra que ele possa estar adaptando o Pilates àquela sua patologia. Tá. E, Caroline, quantas sessões ele já começa a ter um resultado? Então, isso vai depender muito do tipo de treinamento, da frequência do treinamento. Geralmente, nós, especialistas, falamos assim, que duas vezes na semana, já dá pra notar uma diferença a partir da décima sessão de Pilates. A partir da décima sessão, o paciente, ele já começa a ter uma diferença, né, no seu corpo, notar uma diferença. Não que essa diferença venha primeiramente da parte estética, porque primeiramente ela vai englobar o alongamento e a melhora da postura. Tá. E uma pessoa que tem cifose, por exemplo, ela tem que ter quais os cuidados pra estar fazendo o Pilates, no momento que ela está fazendo? Tudo vai depender da maneira, né, dos movimentos que são preconizados no Pilates. O Pilates, ele trabalha muito com a estabilização da coluna, que é o que nós chamamos no Pilates de centro. E esse centro, ele é ativado, principalmente, através da respiração. O centro, ele é composto da musculatura abdominal, da musculatura pélvica e da musculatura da coluna. E isso, quem possui uma cifose, né, existem os exercícios adequados pra estar tratando esse tipo de patologia. A senhora que está nos assistindo, que tem vontade de conhecê-la, pode estar participando da clínica, conhecendo o Pilates, fazer algumas sessões. Você faz uma avaliação antes, né, Carolina? Isso. Nós trabalhamos, né, com as aulas experimentais, a nossa praticante de Pilates, a pessoa que pretende praticar o Pilates, ela chega até a clínica, agenda uma aula experimental. Nessa aula, será explicado como funciona o Pilates e a gente fará uma demonstração pra ela de uma aula de Pilates. E qual a duração dessa aula? A duração da aula de Pilates é uma hora. Tá. E se ela quiser fazer mais tempo nesse mesmo dia, é aconselhável ou não? Não. Geralmente, as sessões, elas duram uma hora. Uma hora é o suficiente, né, pra gente estar conseguindo trabalhar toda a musculatura do corpo e pra estar trabalhando também os alongamentos musculares. Ela pode, então, chegar a fazer uma massagem anti-estresse e depois ir pro Pilates? Pode. Pode sim. Ela pode passar por uma sessão de massagem ou antes da sessão ou depois da sessão. No final da sessão de Pilates, geralmente, ela já vem acompanhada de um relaxamento. Mas fica a critério da paciente a estar procurando qualquer tipo de massagem após uma sessão de Pilates. E a massagem anti-estresse? O que você pode falar pras pessoas que estão nos assistindo sobre ela um pouquinho? A massagem anti-estresse, ela é específica mesmo pra estar aliviando tensões. Pra pessoas, assim, que trabalham muito, porque hoje o nosso dia a dia é muito corrido. Então, ela, a massagem anti-estresse, ela vem justamente pra isso. Pra estar aliviando as tensões dessa pessoa ou pra estar aliviando também dores musculares ou outros problemas que a pessoa pode vir a ter. Emocionais, né? Isso, até emocionais. É uma massagem gostosa de se fazer. E a pessoa, ela sente depois uma certa sensação de bem-estar. É como o Pilates mesmo. Sempre vem acompanhado dessa sensação de bem-estar depois de qualquer sessão. E é legal, assim, por eu ser educadora física também, né? Então, a pessoa fez uma atividade aeróbica, ela ia pra uma relaxante, uma massagem e depois um fortalecimento. Que poderia ser esse ritmo, né, Carolina? Isso. Ela tem que agendar antes, chegar na clínica e agendar. Se ela quiser passar mais de uma hora lá dentro, tem atividade pra ela? Tem muitas atividades na clínica. Além das sessões de massagens, o Pilates, a clínica também tem outros serviços, né? Que ela possa oferecer pro paciente. E nossa clínica, assim, ela tá bem gostosa de se visitar. Tem um amplo jardim. Tá muito bonita, né? Muito bonita. Tudo novo, né, Carolina? Isso. E assim, pra senhoras idosas, que às vezes têm receio de chegar, qual recado que você daria pra elas? Podem chegar tranquilas. Até ontem, eu atendi uma senhora, chama Maria Madalena, uma gracinha de pessoa. Chegou, se sentiu super bem na aula, fez uma aula experimental. Já vai voltar pra próxima aula. Sim, adorou a sessão. E pode chegar tranquila, que a gente trabalha, assim, sem a gente estar exagerando, igual falei. O Pilates, ele trabalha muito a musculatura, o fortalecimento, sem causar exagero naquela musculatura. Então, o paciente não vai pra casa sentindo dor. É o contrário. Quando, numa sessão de Pilates, o paciente, ele tem que ir pra casa sem a dor. É, vai tirar aquela dor, tanto muscular quanto óssea, né? Isso. Carolina, se eu poderia comentar um pouquinho sobre a drenagem linfática, que você também faz? A drenagem linfática, ela é um tipo de massagem também, né, que ela ativa o sistema linfático. Ela trabalha eliminando as toxinas do nosso corpo, né, e eliminando os líquidos que estão acumulados no nosso corpo. Por exemplo, quando eu estou edemaciada, que a gente fala que é o inchaço, a drenagem linfática vai atuar justamente aí, eliminando aquela água, jogando aquela, eliminando aquelas toxinas do corpo, e através tudo da ativação desse sistema linfático. Certo. Você pode passar os contatos da clínica pra gente? O contato de telefone da clínica é 3722-2233, fica localizada na Rua Tutóia, número 190, Jardim dos Estados. O seu e-mail? Meu e-mail é caroline.fisiocorpos.com.br E, Caroline, a gente está falando aqui pra vocês, gente, porque a Caroline vai começar com o quadro dentro do Segredos da Mulher, e vai estar atendendo todas as suas perguntas, e vocês também estarão lá participando dentro desse mês, ganhando alguns pacotes de massagens, experimentando algumas aulas, e nós contamos com a participação de vocês. Queria que você deixasse um recado aqui para as pessoas que nos assistem. Então, nós vamos estar agora com o quadro, que é no Segredos da Mulher, mostrando um pouco de como funciona o pelates, um pouco de como funcionam as massagens, e qualquer dúvida que o telespectador tiver, entrar em contato com o programa que nós estaremos respondendo pra vocês. E vocês fiquem atentas. A promoção do mês de março estará sendo feita dentro da clínica da Caroline. Caroline, eu queria agradecer a tua presença, conto com você mais vezes aqui, e agora no nosso quadro, né? Ok, Roseli, será um prazer estar no Segredos da Mulher, agradeço a todos vocês, mando um beijo especial para Maria Madalena, e estaremos aqui com vocês daqui pra frente agora. Ok, vamos lá.